Olha, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se Damaris Alves, a ministra do governo Bolsonaro, é de fato um ser humano. Porque ela tem um pensamento tão cruel e monstruoso que eu coloco em xeque a humanidade dessa pessoa. Porque ela é, na verdade, um monstro. A forma como ela se portou no episódio Os Absorventes era uma forma tão cruel, tão cruel que é monstruoso, chega a ser, assim, chocante. Porque de todas as pessoas que deveriam ter, pelo menos, solidariedade com a causa, Damaris Alves era a que mais tinha obrigação de ter solidariedade. Ou, pelo menos, não falar a besteira que ela falou. Se ela não quer comprometer o Bolsonaro, pelo menos fique em silêncio e não fale nada. Agora, enquanto mulher afetada pela situação, ela jamais poderia ter feito o que ela falou. E o pior, essa pessoa, Damaris Alves, ela é uma pastora. Ela é uma cristã, que gosta de bater no peito e falar que é evangélica. Que gosta de bater no peito e falar que segue Deus. Que sabe as palavras de Deus, porque ela é uma pastora. Ela não é simplesmente um fiel ou uma fiel. Ela está no estado, podemos colocar assim, de consciência a respeito da palavra de Deus, a respeito dos ensinamentos cristãos, do que os outros. Porque, além dela ouvir a palavra, ela passa a palavra pra frente. Ela explica, ela é a portadora da palavra de Deus. Então, há uma questão muito nobre na posição que Damaris usa, mas que, também, o que ela será que ela passa pros fiéis dela? Porque a humanidade não é. Porque a falta de compaixão que ela teve, com a bobagem que ela falou, como eu falei, mostra que ela é uma pessoa monstruosa. E eu vou ler pra vocês, mas antes eu peço o like. Clique no botão de gostei, é uma força imensa que você dá pro canal, nesse momento. E é imprescindível que mais pessoas acabem vindo pra nossa comunidade de reflexão. E só com o seu like, a gente consegue atingir um número cada vez maior. Porque vocês sabem o que aconteceu, né? Havia um projeto da Marília Reis, que é a deputada federal pelo PT, e esse projeto previa a distribuição de absorventes para jovens, para mulheres da periferia. Porque o que acontece? O absorvente, ele é um produto básico pra mulher. Só que não são todas as mulheres que têm acesso ao absorvente. E todos os meses, as mulheres vão menstruar. Tendo absorvente ou não tendo absorvente. Então, o que muitas pessoas, muitas mulheres da periferia fazem, já que elas não têm condições de comprar absorventes? Elas colocam jornal. Pedaços de jornal. Talvez pedaços de papel higiênico. O problema é que papel higiênico também é caro, é difícil. Miolo de pão. Dentro da roupa íntima, para segurar o sangramento mensal. Essa é a condição de muitas mulheres hoje no Brasil. Tentam conter a sua menstruação usando jornal, usando miolo de pão. E Damaris Alves, que deveria ser solidária com tudo isso, porque além dela ser mulher, além dela ser cristã, ela é a ministra do Ministério da Mulher. Então, ela tinha que ser a primeira a se solidarizar com isso. Ou, pelo menos, ficar em silêncio. Já que ela não quer se opor a Bolsonaro, porque ela é um capacho de Bolsonaro. Os outros ministros, todos ficaram em silêncio. Ciro Nogueira fingiu que não era com ele. O outro, ela falou, não, não, não sei, foi embora. Ninguém opinou. Mas Damaris Alves, com a sua monstruosidade, teve que opinar. É claro que ela teve que opinar. Olhem só como é chocante o que Damaris Alves falou e como isso desperta na gente uma indignação. Ela falou o seguinte. Em agenda no Paraná, ela disse a repórteres que é preciso escolher qual será a prioridade. Vacina contra pandemia ou itens de higiene. Então, ela quer, a pessoa pode ficar suja, a pessoa pode não ter a higiene apropriada nas partes íntimas, podendo desencadear em outras doenças mais graves. Mas se tiver vacina, se a pessoa tiver vacinada, tá beleza. Olha a ideia, o pensamento com relação ao ser humano que Damaris Alves tem. Ela é igual aquela pessoa que tem muito na classe média, que é o seguinte. Olha, tem lá um mendigo, vamos dar um prato de comida pra ele. Só dar um prato de comida, tá bom. Aí, aí dá uma comida meia boca, dá sobra, o mendigo... Ah, mas é sobra, ele não tem nada pra comer. Ela reduz a vida da pessoa à vida de um animal. Ela reduz a vida da pessoa à vida de um animal. A pessoa não tem dignidade nenhuma. Ah, mas se tiver lá um resto, um prato de comida, ossos e pelanca, tá bom. Porque, ah, já que não tem o que comer, vai isso mesmo. Vamos fazer a doação de roupa rasgada. A roupa tá rasgada, vou dar pro mendigo. Ah, mas aquilo é lixo. Ah, mas ele não tem nada que fique com isso mesmo. Damaris Alves tem essa mentalidade que muitas pessoas da classe média brasileira possuem. Já que a pessoa não tem nada, já que a pessoa tá na miséria, não precisamos nem entregar dignidade a essa pessoa. Olha, se a pessoa tá suja, se a pessoa tá toda menstruada, se a pessoa não toma banho faz cinco dias, mas ela tá vacinada, então tá bom. Então tá ótimo. Nós temos que vacinar a população, não podemos dar dignidade. Eu fico impressionado com a crueldade. E o pior, tem pessoas ainda que apoiam Damaris Alves, que apoiam esse tipo de comentário dela. Ah, o governo pode até falar, olha, o projeto tava errado, não tinha de onde ia vir o custeio, o que isso é um problema, então tem uma questão burocrática, isso, papapá, poderia até ter discutido esse ponto. Agora, vir e falar isso? Querer reduzir o pobre a uma condição de indignidade? Não prover o básico para a sobrevivência do irmão, porque ela é pastora, da mulher que ela precisaria se solidarizar, e outra, do ministério dela. O que ela faz no ministério, então? Ela é, de fato, um cavalo incitatus que foi colocado lá. Porque quem que é o incitatus? O incitatus é o cavalo do Calígula, e o Calígula era apaixonado por esse cavalo. E ele colocou o cavalo para ser, é, senador de Roma, pra mostrar para os outros senadores que qualquer animal poderia ocupar o cargo que eles estavam ocupando, não havia nada de especial. E Damaris é isso. Ela mostra que não precisa nada de especial, nem ser um ser humano, pra ocupar o ministério. Porque o que ela fez foi monstruoso. Foi monstruoso e não teve o mínimo de compaixão. E ela continuou, vamos continuar aqui, vamos continuar, vamos ler o que ela falou. O nosso governo já estava apresentando esse programa. Não foi entregue por causa da pandemia. Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é vacina ou é absorvente? O Bolsonaro, ele deu uma resposta que indignou todo mundo. Indignou todo mundo, por ele ter vetado. Mas a resposta do Bolsonaro foi uma resposta muito mais digestiva do que a resposta da Damaris. A resposta, pra você ver, o nível de humanidade de Damaris Alves é pior do que o do Bolsonaro. É pior. Porque o Bolsonaro, pelo menos, olha, eu quero vetar, então ele se baseou em um aspecto técnico. Um aspecto técnico. E não em um aspecto moral, como a Damaris Alves colocou aqui. Da dignidade. Olha, nós não temos dinheiro, então fiquem sujos. Ah, nós não temos dinheiro, então você que use jornais para conter a sua menstruação. É um governo que, de fato, vira as costas para os pobres. Vira as costas para os pobres. Temos Paulo Guedes, como ministro da Economia, que não está nem aí para a inflação, só está preocupado em advogar em causa própria, em administrar em causa própria, para poder ter ali os seus dividendos no offshore, valorização cambial. E outra, o Guedes, as declarações que ele falou, não ajudaram o dólar a subir? Ele não se beneficiou com o aumento do dólar? Quando ele fala, é bom que o dólar aumenta, porque a empregada doméstica não vai para o Brasil, não vai para a Disney, porque a empregada doméstica estava a farra das empregadas domésticas lá, antigamente, que elas iam para a Disney, direto, direto. Nossa, todo sábado, a empregada doméstica ia lá para a Disney, ficava um dia, comprava lá uns produtinhos no free shop e depois voltava quando tirava uma foto com o Mickey. Esse é o pensamento do governo Bolsonaro. É o pensamento do governo dos ossos e pelancas, de Paulo Guedes falando das empregadas domésticas de modo discriminatório e agora da Maris Alves falando dessa barbaridade, essa monstruosidade. A ministra disse ainda que nenhum governo jamais se preocupou com o tema. As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora o Bolsonaro é o carrasco porque não vai distribuir esse ano? Segundo a Maris, há um programa do governo federal que ofertará os itens. Na hora certa, na hora certa, qual que é a hora certa? Na hora certa, o governo vai distribuir os itens. Essa é a pastora. Essa é a pastora. Essa é a pastora. Jesus andava com os mais pobres. Jesus tinha uma dignidade imensa com os mais pobres. E ele tentava com a compaixão, ele tentava com a distribuição, com a solidariedade, amenizar o sofrimento dos outros. Porque o que é o grande milagre da distribuição dos pães? Olha, nós temos aqui 12 pães, peixes, é uma multidão imensa. Não vai dar pra todo mundo comer. Sim, vai dar pra todo mundo comer. E aí, com a compaixão, as pessoas partilharam e ainda sobraram lá cestos e mais cestos de pão. Não sei por que não sobra peixe. Se você souber, você tem um conhecimento teológico maior, deixa aqui nos comentários por que que na passagem da multiplicação dos pães só sobra pão e não sobra peixe. Claro, tudo tem o seu simbolismo, então eu queria entender essa passagem. Agora, onde está a solidariedade da Maris Alves? Será que ela faltou as aulas de... da formação pastoral? Ou será que é mentira que ela fez essa formação pastoral, como o diploma que ela falou que ela tinha, o mestrado, e era tudo mentira? Vamos esperar da Maris Alves. Vamos esperar. Porque eu não sei como que é a idade da Maris Alves, eu não sei se ela já chegou, se ela já passou pelo climatério. Agora, se da Maris Alves ainda está menstruando, vamos fazer o seguinte, da Maris, vamos esperar. Vamos esperar. Não vamos comprar o seu absorvente, não. Vamos esperar. Aí você coloca miolo de pão e vê se dá pra esperar. A desumanidade no governo Bolsonaro, ela é incrível. E o pior de tudo é que ela puxa a população para essa desumanidade. Ela puxa. Porque muitas pessoas vão, infelizmente, concordar com a Maris Alves. E muitas pessoas que se ainda dizem cristãs. Você gostou? Clique no botão de gostei. Deixe a sua opinião. Isso é muito importante. É um assunto que a gente precisa discutir. Me siga no Instagram, canal Profileo. Também você pode me seguir no Twitter. É arroba Profileo Oficial. Tchau. 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 Tchau.